O dinheiro é um fluxo de energia espiritual. Já parou para pensar por que algumas pessoas parecem atrair riqueza com facilidade, enquanto outras estão sempre lutando? E se houvesse um segredo escondido para ganhar dinheiro que poucas pessoas conhecem? Vamos mergulhar no fascinante mundo das finanças, o misterioso universo do dinheiro. Você pode achar que tudo se resume a conseguir um bom emprego ou nascer em uma família rica, mas há algo a mais. O verdadeiro segredo está em compreender que o dinheiro vai além de cédulas e moedas. Ele é uma forma de energia. Sim, energia. Pense no dinheiro como um fluxo contínuo, sempre em movimento, mudando de direção e nutrindo tudo em seu caminho. Agora, você deve estar se perguntando como essa energia funciona e como você pode aproveitá-la para atrair riqueza e sucesso para a sua vida. Esta é uma pergunta crucial e a resposta é o que vamos descobrir juntos. Considere o dinheiro não apenas como moeda física, mas como uma energia dinâmica. Essa ideia é bastante intrigante, não é? A noção de que o dinheiro é energia existe há muito tempo. Na verdade, a palavra moeda vem do latim moneta, que significa correr ou fluir. Assim como a energia, o dinheiro não é criado ou destruído, apenas se transforma. Ele se movimenta de pessoa para pessoa, de conta para conta, sempre ativo, sempre circulando. Mas a energia do dinheiro não é apenas financeira, ela também é emocional. Pense em como você se sente quando recebe seu salário ou encontra algum dinheiro inesperadamente, alegre, animado, aliviado. Esse é o poder emocional do dinheiro. Ele tem a capacidade de influenciar nossos sentimentos e, consequentemente, nossa vida. Vamos explorar mais sobre essa energia do dinheiro e descobrir como você pode utilizá-la para atrair riqueza e sucesso. O universo financeiro está cheio de segredos esperando para serem revelados e você está prestes a descobrir alguns deles. Aqui está a parte fascinante. Assim como qualquer forma de energia, nossa interação com o dinheiro influencia nossa capacidade de atraí-lo. A energia que você emana para o mundo é a mesma que você recebe de volta. Quando você encara o dinheiro com apreciação, positividade e respeito, é mais provável que ele flua para a sua vida. Por outro lado, se você associa o dinheiro com negatividade, estresse ou escassez, essa é a energia que você emite e, consequentemente, é o que você atrai. É um ciclo contínuo. Suas emoções e pensamentos sobre dinheiro, a sua energia em relação a ele, moldarão sua realidade financeira. Não se trata apenas de trabalhar mais ou de forma mais inteligente para aumentar sua renda. Trata-se de alterar sua energia, sua mentalidade e a forma como você percebe o dinheiro. É importante reconhecer que o dinheiro não é apenas um objeto, mas um tipo de energia que você pode atrair, canalizar e controlar. A energia do dinheiro pode ser comparada a um jardim. Assim como um jardim precisa de atenção e cuidado para florescer, seu bem-estar financeiro requer cuidado constante. Pense em plantar sementes de pensamentos e ações positivas em relação ao dinheiro. Cultive-as com cuidado, paciência e consistência e observe como elas crescem em um futuro financeiro próspero. Essa abordagem transforma a maneira como lidamos com o dinheiro no dia a dia. Entender a energia do dinheiro também significa reconhecer seu fluxo em nossas vidas. É essencial criar um equilíbrio, gastar com sabedoria, economizar diligentemente e investir cuidadosamente. Cada decisão financeira é como ajustar as velas em um barco, guiando-o pelas águas da estabilidade econômica e do crescimento. Quando você alinha seus hábitos financeiros com o fluxo natural da energia do dinheiro, abre portas para novas oportunidades e riqueza. Com essa compreensão, você pode transformar sua relação com o dinheiro e, consequentemente, atrair mais prosperidade e sucesso para a sua vida. Além disso, educar-se sobre gestão financeira e estratégias de investimento é crucial. Conhecimento é poder e, no mundo das finanças, isso não poderia ser mais verdadeiro. Equipe-se com as ferramentas e o entendimento necessários para tomar decisões informadas. Esse conhecimento, combinado com uma mentalidade positiva, cria uma mistura poderosa que pode levar ao sucesso financeiro. Aproveitar a abundância financeira envolve entender a lei da atração, que ilustra um princípio simples, mas profundo. Aquilo em que nos concentramos, atraímos. Quando você vê o dinheiro de forma positiva, naturalmente ele se aproxima de você. Vamos aprofundar um pouco mais essa ideia. A lei da atração não é um conceito mágico que conjura dinheiro do nada. É fundamentalmente sobre como nossos pensamentos, crenças e ações se entrelaçam. Imagine-a como um espelho refletindo nossas projeções internas. Se você emite vibrações negativas, provavelmente encontrará situações desfavoráveis. No entanto, se exalar uma aura positiva, especialmente em relação às finanças, atrairá experiências monetárias favoráveis. Não se trata de magia, mas sim de mentalidade. Nossa percepção do dinheiro desempenha um papel fundamental. Se o vemos como uma mercadoria rara, ele tende a nos escapar. Mas se o enxergarmos como uma entidade abundante e fluindo livremente, parece se aproximar de nós com entusiasmo. Isso não significa ignorar os desafios financeiros, mas sim alterar nossa perspectiva para desbloquear novas oportunidades. Pense nisso. Se você se resignar à dificuldade financeira, suas decisões provavelmente reforçarão essa visão. Você pode evitar riscos, ignorar oportunidades e hesitar em investir no seu crescimento pessoal. Por outro lado, se acreditar na sua prosperidade financeira, suas escolhas refletirão essa crença. Você estará mais inclinado a reconhecer oportunidades, abraçar riscos razoáveis e investir no desenvolvimento pessoal. A lei da atração não opera em um vácuo. Ela é parte de um esquema mais amplo que exige ação e dedicação. Você não pode simplesmente visualizar riqueza e esperar que ela se manifeste. No entanto, você pode desenvolver uma mentalidade que reconheça o potencial da riqueza em sua vida e, em seguida, agir de acordo. Esta lei trata de sincronizar seus pensamentos e ações com suas aspirações monetárias. Trata-se de confiar em sua capacidade de gerar riqueza e tomar medidas para realizá-la. Alterar a perspectiva financeira começa com a visualização, um método poderoso para moldar sua realidade. Imagine-se no seu estado financeiro desejado, seja livre de dívidas, possuindo sua casa ideal ou tendo fundos suficientes para viajar. Através da visualização, você está programando seu subconsciente para ver esses objetivos não como meras fantasias, mas como alvos alcançáveis. Outro recurso importante são as afirmações, que são frases positivas repetidas para si mesmo, a fim de combater pensamentos negativos e autocrítica em relação às finanças. As afirmações podem promover uma perspectiva mais otimista. Experimente afirmar, eu atraio riqueza sem esforço, ou a prosperidade flui para mim em abundância. Escreva nos comentários abaixo uma frase de seu agrado para concretizar essa afirmação. Faça dessas afirmações algo pessoal e formulado no tempo presente. Esqueça o passado. A gratidão, por sua vez, desempenha um papel crucial. Apreciar o que você tem, independentemente da magnitude, pode trazer mais abundância. É tentador focar nas deficiências, mas concentrar-se nas suas bênçãos pode transformar sua mentalidade e atrair mais do que você busca. Lembre-se, a gratidão emite uma energia poderosa, que pode alterar sua frequência de escassez para abundância. Modificar sua atitude em relação ao dinheiro não é algo instantâneo e exige paciência. Ao se envolver em visualização, afirmações e gratidão, você prepara o terreno para uma jornada financeira transformadora. Incorporar a consciência plena em sua jornada financeira é outro passo crucial. Consciência plena envolve estar totalmente atento ao momento presente, incluindo seus hábitos financeiros. A atenção plena ajuda você a tomar decisões financeiras mais intencionais, alinhando suas ações com seus objetivos. Trata-se de estar consciente em sua jornada financeira, compreendendo o impacto de cada escolha e afastando-se do consumo sem reflexão. Outro aspecto a considerar é definir objetivos financeiros claros. Os objetivos fornecem direção e propósito. Eles podem ser de curto prazo, como economizar para uma viagem, ou de longo prazo, como construir um fundo de aposentadoria. Ter objetivos concretos pode motivá-lo a alinhar suas ações com suas aspirações. Escreva seus objetivos, faça um plano e acompanhe seu progresso. Ver-se se aproximar de seus objetivos pode ser incrivelmente motivador e em sintonia com a lei da atração. A rede de contatos e o convívio com pessoas de mentalidade semelhante também podem desempenhar um papel significativo. Converse com pessoas que compartilham suas aspirações financeiras ou que já as alcançaram. Isso pode fornecer insights valiosos, inspiração e oportunidades. Aprender com os sucessos e contratempos de outras pessoas pode orientar seu próprio caminho financeiro e ajudá-lo a evitar armadilhas comuns. Educar-se sobre finanças é imperativo. Conhecimento é poder, especialmente quando se trata de gerenciamento de dinheiro. Leia livros, participe de workshops ou faça cursos sobre educação financeira. Compreender diferentes aspectos das finanças, como investimento, orçamento e economia, capacita você a tomar decisões informadas. Essa educação se alinha com a lei da atração, ao prepará-lo para reconhecer e aproveitar oportunidades financeiras. Praticar resiliência é fundamental. As jornadas financeiras raramente são suaves. Haverá contratempos e desafios. No entanto, ver esses contratempos como oportunidades de aprendizado em vez de falhas é importante. Resiliência significa recuperar-se de contratempos financeiros com uma abordagem mais forte e informada. Envolve aprender com os erros e não permitir que eles definam seu destino financeiro. O equilíbrio é essencial. Enquanto focar em metas financeiras é importante, não deixe que isso ofusque outros aspectos da sua vida. Equilibre sua busca pela riqueza com o bem-estar pessoal, relacionamentos e outros objetivos de vida. Afinal, a verdadeira riqueza não é apenas sobre dinheiro, mas também sobre viver uma vida realizada e equilibrada. Esta abordagem holística está em perfeita harmonia com a lei da atração, criando uma vida que não é apenas financeiramente abundante, mas rica em todos os aspectos. Para encerrar, é essencial perceber que mudar sua mentalidade pode transformar profundamente sua vida financeira. O dinheiro em sua essência não é nada mais do que energia. Quando você começa a vê-lo como uma ferramenta valiosa que o capacita a alcançar suas aspirações, você começa a atrair mais riqueza. Então, tome a iniciativa agora. Visualize seus objetivos financeiros, afirme suas capacidades de criar riqueza e aprecie seus ativos atuais. Mude sua mentalidade e atrair riqueza se torna algo natural.